Êêêêê, Eêêê, Eêêêêdieis Sabia, diz por favor, sabia, do que cantar no mundo, sabia, Maria me entrou, sabia, vem, vem a Deus, sabia, diz por favor, sabia, do que cantar no mundo, sabia, Maria me entrou, sabia. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Sabia de poder, tu que abras de luz, sabia, tu que cambia a voz, sabia, tu que para os passarinhos, sabia, Maria, meu amor, vente a ver, sabia, disculpa a voz, sabia, que canta a dar o mundo, sabia, Maria, meu amor, vente a ver, sabia, disculpa a voz, sabia, que canta a dar o mundo, sabia, Maria, meu amor, vente a ver, sabia, 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 sabia. Vem, vem da Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tudo que tanto dá de mim, sabiá, varia que dou, sabiá. Vem, vem da Deus, sabiá, diz por favor, sabiá, tudo que tanto dá de mim, sabiá, varia que dou, sabiá. Amém.